Eu quero dar toda ação, vou me ligar, se eu pegar o sono, me derrote no sofá E tem motógrafo, bem? Eu quero ser um fússimo, eu quero ser um fússimo, mas tudo bem comum Fica chato, o valente tem todo a fazer Garçom, mas eu só quero chorar, eu vou minha conta pagar Por isso, me perdoe a sua canção Saibas que o meu grande amor, hoje vai se casar Não, não é carta pra mim, minha vida Gostou em pedaços, o meu coração E pra matar a tristeza, a sombreza do ar Quero tomar todas, vou me brigar Se eu pegar o sono, me deite no chão Saibas que o meu grande amor, hoje vai se casar Não, não acaba pra mim, minha vida E pra matar a tristeza, a sombreza do ar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar o sono, me deite no chão Na cama, na cama que eu quero Maravilha, grande, bom dia Um dos maiores astros, boa noite Uuuuh Uuuuh Uuuuh